e aí pessoal do youtube beleza é pra quem já jogou super mario atari a mega man e é uma das maiores obras de arte do conhecido como nintendinho né hoje vou mostrar aqui ok então como é no caso pra você poder fazer as músicas também do nintendinho se você tiver um um teclado legal pra você poder controlar os sonhos vai ficar legal e se não tiver tem problema pode usar o próprio teclado do computador também você vai poder fazer bastante legal e agora pegou e saiu dali mas depois ele começa a voltar de novo eu vou colocar ali no eu vou entrar vou fazer a tela no caso ali vou gravar a própria tela do computador e vou mostrar tá o basicão mesmo para poder fazer as sessões é uma coisa bacana bem legal mesmo daí qualquer dúvida alguma coisinha assim vocês pega aí lá que basta um sonho bem legais apesar que aqui aqui no brasil não tem muita ressonância que a terra realmente a gente sabe que é samba funk e enfim vamos lá vou mostrar pra vocês então como é que é com mais detalhes sabe nada aí tá abriu aqui o ferro track então a gente tá aqui na tela é para quem não sabe nada né a gente vai fazer a segunda fase eu tava falando no vídeo anterior né se você tem tem um teclado musical ou tem um teclado de computador você pode ver como é que pode ficar melhor entendeu para você poder eu fazer então há uma música aí legal é no caso do chiptune né o chip music também foi conhecido e então assim então a gente vem aqui em instrumentos clica no novo instrumento ali né não apareceu lá enfim apareceu aqui no outro frame aqui não sei porque aí já diminuiu então é essa dimensão toda que a gente tá vendo aqui aí tá você quer fazer então o somzinho coloca aqui no rec coloca aí no teclado do computador muito bem você vai ter uma notinha então a gente vai ter uma notinha vai de uma notinha de ferro track vai descendo aqui vai fazendo aqui ó aperta o enter ou então aqui o play a aquele continua pra isso não não ficar assim e direto Só você vem aqui na faixa Você Dá um F1 E vai parar Exatamente ali Aliás, mento Aquilo ali é outra situação Só pra você dar um corte na nota Pra você reduzir Ficar meio picado Que eu vou explicar daqui a pouquinho Tá, certo, Del O certo é você vir aqui no finalzinho E você Entendeu? Toda a música que você fizer Aí você vem E aperta a tecla C Pronto Então você vai resolver a música aqui Pronto Ela vai até ali E Então a gente poder fazer Uma coisa maior, né Aqui a gente vê Pra quem nunca Nunca usou Entendeu? E Peço aí que Não se esqueça de se inscrever no canal Tá? Ativar o sininho Se inscrever É quem tá aí gostando desse vídeo Então Muito bem Pra quem entende de música Sabe, né Que existe uma divisão Note que aqui embaixo Tem uma divisão aqui Você vai Vai fazer essa divisão aqui Por quatro Você vai de zero a um Primeiro, segundo, terceiro e quarto Então Então Você tem quatro Batidas, né Que você divide Quantas notas você quiser Tá? Em outro segmento Eu vou mostrar Como é que é Mais avançado Ok E Então aqui Vamos fazer Um pouco diferente Ok Quatro notas Já tá E aí vem o F1 Aliás Antes de De dar o F1 Nota só A A diferença, né Que fica Ó Né Fica mais alongado Se eu colocar Aqui a barrinha embaixo Que é o F1 Entendeu? Aqui, ó Vai ficar mais Mais conforme, né Aqui, ó E Onde a gente quer Começar A gente aperta o O F7, ó Enfim Se você tiver com a música Começando Direto Aí não quer parar Em vez de você apertar Aqui a setinha Ou então O Enter Você Aperta o F8 Aliás, perdão E aperta o F8 Pra parar O F7 Ele continua E o F8 Para Tá Porque se Você pegar Na base Só do Enter E E do E daqui da setinha Você vai No caso Ficar direto Vai ficar Isso aqui rolando Né Ó Vai ficar assim, ó Aquela barra lá Como tá vendo Tá E Então É assim que acontece Ou o F5 Ou o Enter Você vai do começo Tá Pode parar também Com o próprio Enter Também Fica a escolha É Então Outra coisa também interessante É você vir aqui Você quer mudar A situação Que é Do Do som Né Porque aqui nós temos A ondas Né Que tem Que é do sintetizador Que vir A onda sonora E aqui A gente pega Consegue Modificar Ok Subiu aqui Ó Você tem um gráfico Desse gráfico aqui Tá No momento Eu vou super resumir O que é Ok Você vai Aqui Volta lá de novo Fica mais cortado É Aqui também arpejo Pra quem tá curioso Pra saber como é Que é o arpejo Também Entendeu Vai dar uma situação Super louca Tá Depois eu vou mostrar Como é que pode fazer Um violino Como você pode fazer aqui É um sintetizador Tá De Que era o 8-bit Da Nintendo Ninteno Conhecido como Nintendinho Então vamos ver Como é que fica Ó Ficou até ridículo Parece que tá cuspindo Né Pois é Aí vamos voltar aqui Do zero Enfim Dá um Um outro brilho No som Né E E aqui A gente tem outro Também Né A gente tem que subir Aqui a barra Pode ser com o mouse Mesmo E Você tem um som Que é igual Né Vou colocar ali Uma outra nota Que é pra Pra poder dar uma harmonia Né Dá aqui uma terça Né Então Vamos ver como é que fica Ó Fica bom no fone Ali não foi tudo Vamos ver agora aqui Aqui quando aperta aqui em cima Detalhe Aí você vai acabar deixando mudo Quando fica vermelho Mas Quando você tira Aí Viu Nota que Ficou Um som Mais harmônico Né Você fez aqui Aí aqui a gente vai jogar uma terça Né De mi Botar uma terça Terça menor Aqui O lá Né Que é a terça de fá Aqui é a terça de De sol Outra terça de Nota que Você vai tocando no teclado Ou teclado do computador E você vai tendo Automaticamente Os acidentes Né Que é Aqui geralmente Correspondido pelo pessoal Conhece que é o Hashtag Mas é o sustenido Que fala na música Tá E Aqui vamos terminar Aqui a escala Né Terça de Si Aqui ele tá dando Rá sustenido Beleza E a terça de Dó E assim fica Ó E fora aquele efeito lá Que eu mandei Acabou Dando dessa forma Aí como pode ver Pra cá A gente tem Os sons que são mais De De onda quadrada Né É Esses aqui do início Como a gente Viu Eles são mais A onda A onda serrilhada Quando a gente vem pra cá Então o que que a gente tem Ó Colocar aqui Um A Vem Fica desse tipo Vamos ver como é que vai ficar Fica até o som mais baixo Né Tem aqui a questão do baixo Então você pode ver Então você pode ver Aí fica assim Então como não Dei aqui É importante saber O emprego Repetindo aqui Do Da tecla um Porque senão Ele vai ficar direto Fazendo esse som Se não colocar assim A mesma coisa vai ser Pra outras notas Por exemplo Aqui embaixo Vou colocar um dó Desculpa a demora E Daí vai ficar assim Não para Se não colocar Aqui embaixo Esse traço Vai ficar direto Viu Parou essa nota aqui Continuam as outras Que estavam aqui atrás Mas O certo mesmo É vir aqui no final E colocar A letra C Pronto Você encerra Aí Todo tipo de som Ok E Quem gostou Não se esqueça Mais uma vez De dar uma força Aí pro canal Se inscrevendo Pra que eu possa Continuar postando Continuar aqui Publicando Cada vez mais Esses conhecimentos Porque afinal O canal aqui Ele é mais voltado Pra questão Das artes Musicais Em gerais Ok pessoal Muito obrigado E Até a próxima